Eu queria acompanhar na minha página em nove construções gerais Eu queria estar compartilhando com vocês alguns dos trabalhos aí do Antônio Que ele faz alguns trabalhos na área da construção civil, da poça nataria É um ótimo escultor de peças, um ótimo artesão E abriu uma parceria com a sociedade, ele trabalha na região de Minas Gerais Vou estar compartilhando alguns dos trabalhos deles aí Que se alguém precisar, vai estar o contato dele Você pode estar ligando pra ele, fechar contrato, orçamento Pra conhecer um pouco do trabalho dele Ele não tem página ainda E com a nossa sociedade eu vou divulgar um pouco do trabalho dele E estar expondo um pouco do nosso trabalho também Quando eu estar na região dele lá e alguém me procura daqui Eu mando pra lá Quando ele está lá, ele manda pra cá e assim nós fecharamos os trabalhos E trabalhando como uma equipe Valeu galera, um forte abraço E um pouco do trabalho dele em seguida 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 Agora, já como vendedor de terragens, uma vez por semana ele então viajava e trazia tudo o que seus clientes precisavam. Com o tempo, aquele senhor alugou o galpão para escolher as ferramentas e alguns meses depois acabou por comprar uma vitrine e formando o galpão. E transformou o galpão na primeira loja de terragens daquele gorro. Todos estavam potentes e compravam dele. Aquele senhor já não viajava mais, agora os fabricantes lhe enviavam seus pedidos. E me envolvemos. Tchau. O que é isso? 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 Não sei quem fez isso não. É o cara. O que é isso? 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 O que é isso?